Pessoal, bom dia! Tudo bom? Espero que todos tenham um bom domingo de paz, de alegria, de amor. Muito obrigada aos inscritos, aos não inscritos, por estarem assistindo o vídeo. E como eu tenho feito todo domingo, eu tenho mostrado o desenvolvimento da minha jabuticabeira. Olha, gente, agora realmente já dá para ver os primeiros frutinhos. Se despontando. Lá em cima, tem até maiores. As jabuticabinhas estão maiores. Só que está muito alto, se eu for subir, para mostrar, eu vou acabar derrubando as de baixo. Então, não é interessante. Então, eu prefiro mostrar essas aqui mesmo. Olha, gente. Até domingo passado, eu achava que não fosse sair nada. Parecia que só tinha flor. Mas, realmente, eu estava enganada. As frutinhas já estão realmente saindo mesmo. Pessoal, olha que linda. Maravilha, né? Da mão de Deus. Uma fruta tão saborosa. Doce, né? Excelente para a saúde. E uma curiosidade. Eu sempre digo, toda semana eu digo uma curiosidade sobre a jabuticaba. A jabuticaba, ela é originária da Mata Atlântica. Ela pode ser encontrada nos estados de Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. Podendo também ser encontrada em todos os outros estados. Mas, ela é mais frequente, né? É mais produzida nesses estados que eu disse. E, outra curiosidade, jabuticaba vem do tupi-guarani e significa fruta que o jabuti come, né? Um dos significados é esse. Fruta que o jabuti come. Por isso que é jabuticaba, né? Então, pessoal, eu tenho feito também em todos os meus vídeos uma divulgação, né? De um canal, aquele canal que está sempre comigo, sempre nos meus vídeos, dando aquela força, aquele apoio, né? Comentando. Então, todos os meus vídeos eu tenho divulgado um canal, né? Não tem como divulgar todos. Eu tenho uma lista enorme, né? Se Deus quiser, eu vou divulgar todos, um por um. Mas, não tem como ser todos de uma vez. Um por vídeo, ok? Então, vamos lá ver qual o vídeo, qual o canal que eu vou divulgar hoje, ok? Pessoal, o canal que eu divulgo hoje é este aqui. Aprenda Química e Física. Aqui está a foto do dono do canal. É um canal que trata-se de... Ele mostra o pH de vários produtos. Produtos industrializados, frutas, legumes. Vários tipos de produtos. Vamos ver alguns vídeos do canal. Por exemplo, o último. Ele mostrou o pH da água de arroz, né? pH da água de arroz. Foi há 15 minutos atrás. Foi agora há pouco, eu ainda não vi esse vídeo. Mas, este penúltimo aqui, que é da banana... Aqui, ó. Da banana quase podre. pH da banana quase podre. Este aqui eu já vi. E vários outros eu já vi. Então, é interessante a gente saber se o produto tem mais alcalinidade, se tem mais acidez. Porque tem pessoas que não podem com produtos muito ácidos, ou então muito alcalinos. Então, tem pessoas que têm esse tipo de problema. Dependendo do problema de saúde que a pessoa tenha. Então, os vídeos dele são basicamente voltados para mostrar o pH dos produtos. Ok, pessoal? pH, olha que interessante. pH do xixi da cachorrinha dele. Aqui, ó. pH do xixi da Nina. Minha cachorrinha. Ele é interessante. Ele é mostrar o pH de vários produtos. Como eu disse, frutas, legumes, industrializados, não industrializados. Inclusive, do xixi da cachorrinha dele. Certo, gente? Então, esse é o canal que eu divulgo hoje. Ele também está sempre nos meus vídeos. Sempre comentando. Sempre dando aquela força. Sempre dando aquela ajuda. Como eu tenho dito, todos nós queremos um lugar, né? Ao sol. E ele também quer, né? Então, vamos dar aquela força, né? Quem puder, quem se interessar, lógico. Visite o canal. E se gostar, se inscreva e ative o sininho. Certo? Então, o canal de hoje é este. Aprenda Química e Física. Certo, pessoal? Então, voltando à jabuticaba, vamos lá ver algumas curiosidades a mais. Pessoal, voltando à jabuticabeira. Com a jabuticaba, nós podemos fazer vários tipos de pratos. Podemos fazer vinho, podemos fazer vinho, geleias, compotas, doces, bolos, sucos, muitos, mais outros produtos, que no momento eu nem me lembro. Mas, dá para fazer muita coisa com jabuticaba. Ok, pessoal? E, outra coisa, existem duas cidades no Brasil. Uma em São Paulo, a outra no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a cidade se chama Jabuticabal. E no Rio Grande do Sul, tem um município que se chama Jabuticaba. Certo? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar hoje, o desenvolvimento da minha jabuticabeira. Estou feliz porque eu já estou vendo várias jabuticabas até grandinhas lá em cima. As de baixo estão menores, acho que é porque toma menos sol. Mas, lá de cima, elas estão bem mais desenvolvidas. Certo? Então, até o próximo domingo, mostrando mais um pouco da minha jabuticabeira e mais um pouco de curiosidades. Certo? Então, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por estar assistindo. Que todos tenham um bom domingo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.